Oi Eduardo, estamos ao vivo. Beleza. Bom, hoje começamos com os dois minutos antes. Vamos lá pessoal, nosso encontro de terça-feira aqui na live, hoje em parceria aqui com a Fradelli. Ainda que está passando algum retorno quando alguém entrar, quem está me auxiliando hoje aqui é a Dépora. Oi pessoal, aqui nós estamos ao vivo no Instagram da Fradelli também, Duarte. Sim. Já estão entrando. Olha pessoal, eu resolvi dar uma iniciada aqui já para ir ganhando tempo para essa nossa live de hoje. Live de Natal, em homenagem a todos. O tema da live é o Natal em Família. Que na verdade não está sendo nem opção, está sendo privilégio, né gente? Foi um ano bastante complicado. Duarte, muita gente está entrando. Edinaldo colocou. Boa noite professor. Oi Edinaldo, boa noite, seja bem-vindo. O Joel entrou, Milton, Carvalho. Eu estou todo muito feliz, Joel, Milton. Lembrando pessoal, que essa live a partir de amanhã, ao meio dia, horário de São Paulo, já estará disponível a foto oficial, com todos os detalhes para vocês participarem do sorteio. E afinal de contas, vamos saber para quem vai essa tela. Vamos ao nosso presente de Natal, meu e da Fradelli aqui, gente. A Neide entrou. Bem Neide, seja bem-vinda. Olha, o Henrique Lima Cis colocou. Eu gostaria de voltar a pintar, mas tenho um medo terrível. Não sei o que me aconteceu. Nossa, temos que vencer esses medos. Afinal de contas, quando a gente gosta, gente, é complicado. Passa os anos e a paixão pela pintura, assim, ela permanece. É complicado. Esse gosto, assim, normalmente quando você vê uma pessoa assim, que fala assim, ah, gostando de pintura, você pode saber que esse gosto já vem de muito tempo. Ó, pessoal, de Curitiba, Minas, bastante. Forte abraço aí para Curitiba, para Minas, a todos, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, pessoal, que essa live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube, no Instagram da Fradelli também. Está sendo transmitida ao vivo no Instagram da Papelaria Fradelli. Está com o arroba... Fradelli Papelaria. Então, pessoal, dá uma olhadinha lá. Tem várias outras lives. Tem um canal no YouTube também, que está disponível para vocês encontrar todas as informações. Duarte, a Lisney colocou grande mestre Duarte e suas pinceladas rápidas e mágicas. É verdade, concordo. Obrigado. O Porto Alegre está colocando boa noite. Boa noite, gente. Natal, Rio Grande do Norte. Forte abraço aí para Natal. Ó, Cris Prado colocou quero ganhar, estou perto de vocês. Anastácio MS. E já comprei muito na Fradelli. Que bom. A gente vindo aqui em Campo Grande não tem como não vir aqui na Fradelli, né? Sempre foram meus parceiros. Para quem não me conhece, não sabe, eu sou natural aqui de Campo Grande, estou aqui na minha cidade. Vi passar aqui o final de ano com meus pais. E sempre parceiro aqui na Fradelli. Já fizemos muitos eventos juntos. Parceiro de longas datas. Duarte, a Cândida colocou boa noite, gente. Amei o tema de hoje. Grande abraço, Duarte. Oi, Cândida. Forte abraço. Duarte, pode falar. Não, forte abraço para a Cândida, todos aí do Paraguai. Gente, o último sorteio ficou restrito ao Brasil. Porém, como o tema é viagem, gente, o viajante sempre, quem conhece a minha rotina sabe que é sempre na estrada. E agora com essa pandemia, tive que ficar mais focado aqui no Brasil mesmo. Aí, essa live, gente, quem ganhar vai receber a tela aí em casa, independente de onde esteja. Até no exterior, o pessoal aí que está participando aí do Paraguai. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Duarte, todo mundo aqui colocando que você é sensacional. Essas pinceladas suas são show. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Fico com muito carinho aqui para vocês. Eu sempre fui bastante resistente em fazer live, mas com o carinho que eu tenho recebido, não tem como ser diferente, gente. Obrigado mesmo de coração. Olha só, pessoal. Eu deixo essa parte bem mais desfocada, até mesmo para dar profundidade. Isso aqui eu estou colocando um contraste da parte fria e gelada e do aconchego que se tem nessa casa. Tipo daquele aconchego de Natal em que se reúne todos e que, infelizmente, nem todos vão poder esse ano. Gente, complicado. Tem os que estarão trabalhando com homenagem a todos que não poderão passar junto, seja por estar em compromisso ou até mesmo se cuidando, cuidando dos familiares. Então, um Natalzinho um pouquinho diferente, bem diferente, na verdade. Duarte, o Thor daqui perguntou, você conhece o pintor Bob Ross? Bob Ross? Ross. Já ouvi falar, assim, por nome, assim, gente, olha, é meio complicado. Às vezes eu já conheço, já vi as obras deles e não estou ligando o nome à pessoa. Isso daqui, pessoal, que eu estou fazendo aqui é uma releitura de um grande mestre da pintura, que não fechou não faz muito tempo, é o Thomas Kinkage. Aí eu vou adaptar ela aqui, fazer uma releitura, colocando mesmo de pincelada, enfim, da minha maneira, com o tema que é o que estamos vivendo. A Ilza colocou assim, Duarte, não poderia perder. Meu Deus, que coração bondoso compartilhar tanto talento conosco. É um privilégio para mim. Obrigado, gratidão, meu querido. Nossa, o privilégio para ter certeza, Ilza, que é todo meu, que tem vocês aqui, gente. Eu não daria sequência a essas lives se não fosse o apoio de vocês, para ter certeza. Duarte, é o artista mais rápido para pintar, verdade. O Joel, o Joel que colocou essa mensagem. Obrigado, cara. Olha, talvez seja realmente o diferencial que eu tenho é a velocidade. Porém, já fui mais rápido do que hoje. Aos pouquinhos, ou seja, vão ficando mais assertivos, mas a velocidade reduz um pouco. É inevitável. Já deu uma reduzidinha assim. Nossa, tem o pessoal de Londres também, tá? O Boss Andrei. O Andrei. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo de bom aí. Um forte abraço aí para Londres. Inclusive, esse tema de hoje reflete bem nesse contraste. Quando teve a pandemia, estivemos juntos, bem no início, lá, quando já estavam fechando. Estive com o Andrei em Londres. Estava bem friozinho em março. Finalzinho do inverno. E aqui está justamente a volta para casa. Para passar o Natal, não só o Natal, mas esse ano, né, gente? Tive que cancelar a minha agenda com vários outros países. Lá para fora, ele estava bem mais geladinho do que aqui. E veio para cá. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Com relação ao áudio, pessoal, vai dando retorno para a gente, está tudo ok? Duarte, dá para ver bem a tela. Uma outra observação que fizeram aqui, que fascina mesmo, Duarte, usar um único pincel para fazer uma obra dessa. Isso é legal também, né, Duarte? Isso acaba sendo uma característica minha. Eu uso esse pincel para tudo. É o pincel número 22 da Condor. Referência 456. O Condor já é uma grande parceira. Condor, Acrylex também. Não poderia deixar de dizer que são os materiais que eu utilizo para fazer nessas telas. O Alberto Messiano, ele colocou o Duarte. Estamos ligados aqui. Eu acho que é Milão. Exatamente. Gente, o Alberto é um outro artista também incrível. Tem um trabalho maravilhoso. Convido vocês a dar uma olhadinha no trabalho dele, no canal que ele tem no YouTube. É um mestre da pintura. E ele tem uma princesinha também, a Georgia. Tem uma bailarina, assim, incrível. Se apresentou na parte moderna do Louvre, no carrossel do Louvre. Há alguns anos atrás, junto com a mamãe dela, a Margot. Forte abraço aí para Milão. Ele colocou que eles estão assistindo lá. Eu, a Margot e a Georgia. Ela também quer aprender com você hoje. Olha que legal. Maravilha, gente. Estou compartilhando um pouquinho do que eu aprendi ao longo do tempo aqui, gente. Duarte, tem como você falar um pouco das cores que você está usando? Olha só, pessoal. Eu tenho uma iniciada aqui, que essa é uma tela bastante elaborada. Aqui eu estou utilizando vermelho óxido transparente, gris de banho, gris neutro, azul hortência, ultramar claro, carmin, vermelho chinês, vermelho, laranja de cádmio, alaranjado, amarelo de cádmio, amarelo nápolis, pele e branco. São as cores utilizadas nessa tela de hoje. E, Duarte, a referência é essa que está na sua mão, né? Gente, o Duarte gosta de pintar com a referência na mão, né, Duarte? Então, a Débora acabou de falar para mim, mas por que você não coloca ali? Gente, essa é a referência, a tela que eu, a foto que eu mostrei aí para vocês. Vem mais para frente, Duarte. Isso aí, deu para ver. Ótimo. Então, essa é a referência que eu estou utilizando aqui, a mesma que eu coloquei no convite para vocês, mas eu não consigo trabalhar com ela fixa. Foi até uma sugestão aqui para ficar uma visibilidade melhor para vocês, mas realmente eu não consigo, gente. Duarte, aí o pincel é 456 da Condor? Exato, 456. O início, pessoal, como eu costumo dizer, o início é meio complicado, você não é tão interessante, fica até difícil para ter noção de como vai ficar, até mesmo porque é uma paisagem extremamente desfocada. desfocada, é o que dá essa profundidade. Então, daqui a pouco eu já começo a colocar as luzes, as luzesinhas, as luzes de Natal aqui, aí já vai dando um outro aspecto, abrindo tudo. Duarte, o rosado do céu, você fez com qual cor? Eu utilizei vermelho de cádimo alaranjado, vermelho chinês e um pouquinho do gris neutro, e mais nas extremidades, um pouquinho do azul hortência. Isso, pessoal, o vermelho de cádimo alaranjado é a cor predominante aqui, o vermelho de cádimo alaranjado e o branco. É tão rosadinho que eu uso em todas as minhas paisagens e lugares mais frios, eu sempre utilizo esse vermelho de cádimo alaranjado com o branco. É tão rosadinho que remete aos céus dos países mais frios. A Isalinda Minhos está falando de Portugal. Olá, Danilo. Forte abraço a todos de Portugal, gente. Estou morrendo de saudade. Estive aí, esse ano tinha que sair bem rapidinho, que estava fechando tudo, mas, nossa, estou morrendo de saudade. Forte abraço a todos aí de Portugal. E não deixe de conferir, pessoal, amanhã, a partir de amanhã, já estará disponível, para quem tiver interesse em participar do nosso sorteio, essa tela já fica disponível, a foto oficial estará disponível lá no Instagram. No seu Instagram, né, Duarte? Isso. Ali vem todas as normas, vai estar bem explicadinho, porque é seguir a minha página, marcar três amigos, e a página aqui da Fradele, aí é só seguir esses passoszinhos lá, o meu canal no YouTube, aqui da Fradele, enfim. Vai estar bem explicadinho. É prático mesmo, pessoal. A Mafalda entrou, Duarte, e ela está perguntando quando que você vai para Tramanda aí. A Mafalda entrou em Tramanda aí, vai ser no finalzinho de janeiro. Já estamos bem marcados já para o Rio de Janeiro, para Porto Belo, Rio de Janeiro, temos marcado também para La Paz, La Paz, Buenos Aires. Aos pouquinhos estamos fazendo a agenda do próximo ano, pessoal. E no Paraguai também, em Santa Rita, já temos data marcada já. Eu vou colocar depois para vocês a agenda, para quem tem interesse em participar, e já reservar uma data em sua cidade também. Duarte, minha mãe entrou, e ela colocou que está linda a sua tela. Oh, maravilha, Dona Jônia. Isso. Um forte abraço, Dona Jônia. Saudades. Um forte abraço aí para o seu alto também. O link do Insta para participar... Gente, o Duarte vai lançar a foto oficial... É amanhã, né, Duarte? Isso. Amanhã. No meio-dia, está tudo no jeito, com todos os detalhes. E aí, lá vai ter também o passo a passo do que você tem que fazer para concorrer a essa tela, tá? Então, amanhã, o Duarte lança, e lá vai estar falando. Seguir a página da Fradelli, do Instagram, a do Duarte, comentar, compartilhar para três amigos, marcar três amigos. E quanto mais você comentar, melhor é, né? Mais chances você tem de ganhar. E Duarte, minha mãe, colocou aqui que ela também está com saudade, Duarte, de você. Nossa, gente. Eu sinto muita saudade de todos aqui. O carinho, a nossa parceria aqui, sempre foi nossa fantástica aqui em Campo Grande. Londrina está assistindo, Duarte. Maravilha. Um forte abraço aí para todos de Londrina, todo o Paraná aí, gente. Esse ano foi complicado essa parte por conta da pandemia. Porém, né, gente? Que bom que temos a internet para compartilharmos aqui esses momentos. Para mim foi um grande desafio também, que eu sempre fugi de fazer lives assim. com a timidez mesmo. Mas, Duarte, você está craque já, viu? Está craque na live. Gente, gente. Vocês têm noção do nervosismo. Tentam disfarçar, mas é complicado. Bom, aqui, pessoal, coloquei um pouco do amarelo nápolis. Desculpa, com o amarelo de cádium, com o branco. Já para começar a dar um tonzinho mais, nós chamamos de aquecer o tom. São cores quentes. Puxando já um pouquinho do amarelo, para dar um pouquinho mais de vida à tela. Daqui a já voltamos com os tons mais frios, para mais distantes da luz. Nossa, é tão gostoso ficar vendo você pintar, Duarte. Obrigado. Muito bom. Tem que fazer várias lives mesmo, Duarte, que é muito bom. A Eleusa colocou boa noite, Feliz Natal para vocês. Oi, Eleusa, para você também, você e toda a sua família. A Cláudia Costa colocou linda tela e aplausos para você, Duarte. Mas está linda mesmo, está ficando linda. Obrigado, gente. Feito com todo o carinho mesmo aqui para vocês, pessoal. Inclusive, eu tinha até pensado agora, finalzinho de ano, em dar uma... Encerrar, fazer essa sendo a última live do ano, porém, não adianta. Essa daqui é a minha diversão mesmo. Na próxima terça, estamos juntos aqui para mais uma live. Então, pessoal, não deixem de escolher o tema, não. Vai lá, vamos participando. Qual o tema que vocês gostariam de ver para a nossa próxima live. E também para o sorteio, né, pessoal? Terminando a live, vocês terão essa semana inteira para participar. Vai ter todos os detalhes, como vai funcionar. E na próxima terça-feira, vamos ver quem vai ser o ganhador dessa tela. Duarte, o céu, você usou? Que tons? Essa parte mais rosada foi vermelho e chinês. Deve nele ficar em um alaranjado, um pouquinho do gris neutro e nas extremidades você vai ter um pouquinho do azul hortência. Pessoal, a live vai ficar salva, tá? Então, se alguém perdeu o começo, como ele iniciou, então pode assistir novamente, tá? Vai ficar salvo, pessoal. Tanto aqui no Facebook, no Instagram e também lá no meu canal no YouTube. Vocês encontram essa e várias outras lives também. Vixe de se inscrever. Lá tem várias telas, né, Duarte, que você pinta, né? Sim, tem vários temas mesmo, escolhidos por vocês. Então, dá uma olhadinha lá. Quem não é inscrito, se inscreva. Aciona o sininho, gente, de notificação, que vocês ficam por dentro de tudo que está sendo lançado, das novidades, enfim. Pessoal, podem ir mandando aqui qual ideia, qual tela que vocês querem, né, Duarte? Sim, para nós. Já teve até a próxima live, Silvio? Alguém preto e branco. Olha, ótima nota em matemática. Acho legal. Se alguém concorda, gente, é só colocar aí, porque aqui a história é feita por vocês, a gente analisa qual foi a escolha que mais teve votos. A última live, eu lembro que foi bem recorrente também em temas de cavalos, gatos, copos de leite, tulipas, enfim. Mas, vamos lá, pessoal. Vamos escolhendo aí, que é vocês que vão me direcionando. Os cavalos também, fica lindo, né, Duarte? Sim, nossa. Aí, ó, preto e branco, eu concordo. Então... Mas o que é preto e branco, pessoal? Figura humana mesmo, animais? Duarte, esse amarelo claro na palheta, seria o amarelo brilhante claro? Aqui eu estou utilizando o amarelo de cadmo claro, o amarelo nápoles e o pele. Pessoal, que está opinando aí pelo preto e branco, vocês querem o que no preto e branco? Podem colocar também. Para ficar mais fácil decidirmos, né, pessoal? Porque às vezes pede preto e branco ali, por exemplo, de figura humana, eu coloco de animais, e às vezes... Não é muito o que quer. Também é aquilo que a pessoa estava pretendendo. Sim. Duarte, olha que legal, a Elissa colocou, boa noite, mestre. Estou aqui com meus alunos, pintando e assistindo o seu show de pinceladas. Nossa, maravilha, Elissa. A Elissa, com certeza, então está dando o show de pinceladas também. Dá uma olhadinha lá no trabalho dela. É uma artista plástica incrível, fera mesmo, muito premiada. Então, vale a pena mesmo, pessoal. Dá uma olhadinha. Sou de artista. Dá vários workshops também. A Tânia colocou preto e branco, paisagem. Paisagem, preto e branco. Olha, maravilha, gente. Outra coisa legal também. Casarios mineiros estilo barroco. Olha aí, pessoal. Quem concorda com que seja casario, pode compartilhar com seus amigos que têm o mesmo rosto. Quem acha que deve ser a paisagem em preto e branco também, é a que é a escolhedora de vocês, gente. Duarte, animais em preto e branco. Olha aí, gente. Está bem dividido agora, hein? Bom, pessoal, vou começar. Vamos dar a cor agora. Vou utilizar o alaranjado. Um pouquinho só do vermelho de cálho com alaranjado para colocarmos essas luzes nas janelas. Sempre a parte de baixo um pouquinho mais escura que a parte superior. Vou entrar agora com o amarelo, de cálculo, claro e branco. A Mafalda, Duarte, pediu para... Quando você tiver um tempo, você dá uma olhadinha no seu Messenger. Ô, Mafalda, beleza. Vou dar uma olhadinha lá, sim. Duarte, que belo presente de Natal essa live. Nossa, gente, o presente... O meu presente de Natal é a presença de vocês aqui. Todos que fizeram... Nossa, que... Para mim foram... Gente, olha, esse é um ano que eu fiquei tão perdido no início, assim. Eu sempre fui muito tímido para fazer lives. Fiz até umas aqui no início, aqui na Fradel, assim, que eu... Quando eu tinha alguma dúvida, eu já sabia onde recorrer. Qualquer coisa, as meninas aqui me auxiliam. Então, agradeço muito a todos que compartilharam, que opinaram, me ajudaram a fazer aqui as escolhas. Então, gente, olha, sem palavras para agradecer. Duarte, essa obra sua, essa daí é uma referência... essa aqui é uma releitura de um artista plástico chamado Thomas Kincaid. Thomas Kincaid. Ela colocou de Kincaid, aí eu fiquei... Isso, exatamente. Uma releitura do Kincaid que... O Cristiano, na verdade. Para quem não conhece, gente, ele foi o artista plástico vivo mais colecionado no mundo. Tem, eu acredito, que uns cinco anos, aproximadamente, que ele faleceu. Uma grande perda mesmo para a arte. Nossa. Duarte, outra colocou aqui, noite de chuva em preto e branco. Olha aí, gente, maravilha. Duarte, tem a Giza, ela colocou lá, Duarte, saudades, quando você vai para Campo Grande, eu não estou, mas um dia a gente se encontra. Pô, Giza, é uma pena. Poxa, esse 9 de ano eu vim passar aqui com a família. Afinal de contas, gente, eu amo viajar, todos que me conhecem sabem disso, mas com essa pandemia e o susto que eu levei, eu estava fora. Tudo que eu mais queria era voltar correndo para cá, que aí, final de ano, eu sempre passo, Natal, principalmente, é sempre junto com meus pais. Rebeão, às vezes, eu mudo um pouco, mas Natal é sempre junto. Esse ano, nós temos dois. Eu só estou desfocando, pessoal. Vai dar até mais profundidade, para dizer que essa casinha está mais distante. E a parte da luz também, ela dá uma... Ela não deixa tão contornada, assim, quando a luz está bem... Está bem forte. O Duarte está pintando com tinta óleo, tá, gente? É a tinta óleo da Acrelex. Isso. Aí, o Cristiano, ele colocou que Thomas Kinkaid era conhecido como o pai das luzes. Exatamente. Eu tenho um livro, na verdade, dois, que eu comprei dele, é Paisagem com Luzes Radiante. É assim, era o pintor das luzes mesmo. Gente, está ficando lindo, Duarte. Oi, gente, obrigado. Eu quero participar desse sorteio também, tá, Duarte? Que eu quero a sua tela também. Está muito linda. Vamos lá. Tenho com tudo carinho aqui para vocês. Daniel, pode... Vou ler seu comentário agora. Pode colocar seu comentário. Gente, aqui tem que estar chegando tanto comentário que tem alguns que eu não consigo acompanhar. Mas, Daniel, manda aí seu comentário que eu vou ler para o Duarte, tá? Boa noite, mestre. O Daniel colocou, tá? Boa, Daniel. Boa noite. O Daniel Mariano, mano. Nossa, o Daniel, grande parceiro da Condor, grande mestre da pintura também. É uma honra ter a sua parceria aqui, cara. Sua presença aqui, olha. Fantástico mesmo. Você, todos, na verdade... Gente, aproveitando que o Daniel entrou aí, falar da Condor também, que além da qualidade nos materiais aqui, nos pincéis, olha, o Daniel mesmo foi um que sempre me auxiliou muito dando oportunidade, me apresentando da Condor, ele, a Denise, a Carda. Olha, gente, eu não vou nem estender aqui que eu vou ser injusto. Uma equipe muito... Assim, maravilhosa, perfeito, Mauro. Enfim, Augusto, todos vocês, gente, um forte abraço mesmo. com todo carinho, gente. A Sara colocou também, Duarte, próxima figura humana, de época, com vestimentas também antigas. Obrigado, está linda a sua tela. Obrigado, obrigado mesmo. Olha aí, gente, a matemática também fica muito bonita. A Isalinda colocou ainda que ela gostaria, ela gostaria de ser sua aluna. Adoro ver a sua arte. Opa, seria um prazer, um prazer mesmo. Eu já... É só deixar um recadinho em box, depois eu vou respondendo, pessoal. Você tem também nos cursos, não tem, Duarte? Tem, tem os vídeo-aulas. Isso. Além da pessoa adquirir o vídeo-aula, gente, vocês têm o meu... tem toda a assessoria, plantão de dúvidas, enfim, eu vou acompanhando, não é apenas o vídeo. Então, é legal, né, Duarte? Quem não tem como fazer o curso ao vivo, presencial, pode fazer online, né? Sim. Vai todo o meu suporte, é todo um passo a passo pra vocês iniciarem e concluir a tela em casa e ainda tendo esse suporte técnico. Rosíris, pode mandar o seu comentário que eu vou ler, tá? O Daniel colocou, valeu, amigo, obrigado pela preferência. Opa, maravilha, um forte abraço aí, gente. Olha, aqui é o seguinte, gente, às vezes é complicado, principalmente no momento que eu tô falando, eu sou bastante tagarela, porque a pessoa sabe disso, não tem como a Débora ir lendo todos os comentários, porém, depois eu vou respondendo aos poucos, porque, gente, sem a participação de vocês, não teria nem live. Então, feito com todo carinho mesmo, né, pra vocês. Duarte Arisete colocou, boa noite, está ficando lindo. a Marilene colocou, linda, parabéns. O Cristiano colocou uma dama antiga, amei. a Rosíris colocou, queria que soubesse que estou aqui, a Rosíris Alves, tá, Duarte? Rosíris é a nossa parceira, uma das responsáveis também, ela e a Juliana, sempre me cobraram pra que eu fizesse essa live, e eu, bastante relutante, mas, enfim, acabou dando tudo certo. a Rosíris, o pessoal que já está há mais tempo aqui com a gente, a Rosíris e a Juliana, lá de São Paulo, um forte abraço aí pra vocês, gente. A Marilene colocou, boa noite, Marilene Pereira, aí, a Maria Coelho, também, Medeiros, colocou, boa noite. Boa noite, gente. O Sebastião Gomes, ele colocou, opa, cheguei agora, boa noite, artista, Sebastião Gomes, de Ipatinga. Ô Sebastião, seja bem-vindo, cara, não tem problema, essa live ficará salva, lá no YouTube, não deixe de se inscrever lá, vai dar todos os detalhes dela lá. O Cristiano colocou um comentário bem legal também, o melhor dessa live, ver tantos artistas, tantos artistas maravilhosos assistindo, legal mesmo, né, Duarte? São tantos artistas que você está falando, e esse trabalho lindo seu? Oi, gente, nossa, eu fico na expectativa já, para chegar na próxima terça, na expectativa do que vocês vão escolher aí também. Ô Duarte, você vai dar um workshop no Rio das Ostras? Então, eu falei com o Zequinha, eu tenho que ver, ele até me passou o contato, e eu não tive tempo de falar com a organizadora lá em Rio das Ostras. Eu tenho marcado no Rio de Janeiro, mas, eu quero dar uma olhada, deixa um comentáriozinho no inbox, você que é de Rio das Ostras. É, o Zequinha que mandou, o Zequinha, José Antônio. Ô Zequinha, eu não tive tempo ainda, cara, dá uma olhada lá. Gente, o Zequinha é o nosso representante, representante dos artistas na São Silvestre, já corre há 14 anos, olha o cara, olha que legal. Fera mesmo. Duarte, a Maria Antônia, Jerônimo, colocou, boa noite, grande mestre. A Teca Ribeiro, colocou, consegui chegar. Boa noite, amado mestre. Forte abraço. A Suzana, colocou, querido Silvio, saludo. Ela é da Bolívia. Boa noite, professor, e a todos. boa noite, boa noite. Está ficando lindo, a Sandra colocou. O João, ele também está presente na sua live, Duarte. Ô João, seja muito bem, querida. A Rosiane colocou, muito obrigado pelos ensinamentos. Seus quadros, seus quadros são perfeitos, lindos. Obrigado, Rosiane, obrigado mesmo. A Rosiane morava aqui em Campo Grande. Ah, é? Sim, morou hoje no Paraná. Um forte abraço, e nossa saudade de todos, gente. Aqui, pessoal, vou colocando um pouquinho mais, agora como se fosse a neve. Estou utilizando o azul hortência, o branco e o vermelho chinês. Para dar uma luzzinha a mais, que algumas devem ficar, começa a cair. Duarte, a Marisa colocou, boa noite, cheguei agora. Não sei como pinta tão bem com esse pincel grande. Obrigado, olha, é hábito mesmo, gente, é sempre o mesmo, dificilmente eu mudo. Hoje eu trouxe até dois, para não precisar ficar limpando, e até isso eu estou enrolando aqui para trocar. Dificilmente eu troco de pincel mesmo, é hábito. A Marcia colocou assim, a Marcia é bom amigo, é um prazer enorme, é assistir você pintando, o que é belo deve ser visto. Bom, Marcia, obrigado mesmo, Marcia. Um forte abraço para todos aí, em Dourados. A Rosane colocou, maravilha, amo suas telas. O João, olha só que legal, o João colocou assim, Duarte, vou tentar novamente, se eu ganhar o quadro, doarei para o Instituto do Câncer, de Londrina. Eles fazem leilões com os, com, ai, não consegui terminar de ler. Eles fazem leilões com as doações. Boa maravilha. Legal, né, Duarte? Boa sorte, boa sorte mesmo. Olha, a Maria, de Lourdes, colocou, obrigado pelas partilhas, um feliz Natal para todos. Ela é de Portugal, Duarte. Forte abraço aí, para Portugal, gente, com oriente saudade aí. A Nelly colocou, Duarte, que está linda, esta luz, está perfeita. Parabéns. Agora, já vai começar a ter um pouquinho mais contraste. Comecei agora, com o Gris de Paine, que vão ser aquelas árvores, que estão mais cobertas, de neve. Vou colocar o pinheirinho aqui, que não poderia deixar de fora. Aqui, pessoal, vou usar agora dois pincéis. Vou usar um para a parte clara, e um outro para as partes mais escuras. A Sandra, Mônica, colocou que já compartilhou, compartilhei, perfeito, que lindo, Rosane. Todo mundo aqui, apaixonado pela sua tela. Duarte. Bom, gente, olha, obrigado a todos que estão compartilhando aí, gente, dando essa força aos comentários, ajudando na escolha. Feito tudo aqui para vocês. Vocês, sem esse apoio de vocês, não saem de ir, gente. Então, de coração mesmo, sem palavras para agradecer. a todos, a Fradélia aqui também, sempre parceira. A Silvia colocou, boa noite, que bela pintura, mandou abraço e um Feliz Natal. Feliz Natal para você e toda a família também, Silvia. O Romy, acho que é Romy, como algo para ser um curso contigo? Olá, Romy, quase que pintamos juntos em dourados, mas eu tenho outra fecha em, eu creio que em fevereiro, eu estaria cerca. Me mande mensagem em box, por favor, aí nós falamos. também peço muito desculpa, gente, o meu portunhol aqui, misturo português com espanhol, é complicado. Mas, enfim, eu tenho tido essa compreensão aí de vocês que, olha, até me arrisco a falar o espanhol aqui junto com vocês, gente. Mas, Duarte, até isso você faz bem, tá, Duarte? Comendo muitas gafes, é... O principal é o que eu já aviso logo, gente, eu não sei falar espanhol, eu procuro me esforçar aqui para nos comunicarmos. Tem sido assim em outros países também, eu tenho só a agradecer mesmo, gente, a todo o carinho e a compreensão de vocês. A Cida Souza colocou boa noite, Duarte, maravilhoso trabalho. Obrigado, Silvio. Eu acho que ela é de São Paulo. Maravilha, forte abraço aí. O Amarília Ramos colocou boa noite, Silvio. Boa noite. A Zuleide colocou assim, saudades de nossos workshops. Está ficando lindo como sempre. Feliz Natal. Obrigado para você também, Zuleide. A Cida Souza compartilhou a live, Duarte colocou fantástico. Obrigado. Obrigado. Então, gente, lembrando, para quem está chegando agora, essa tela será sorteada. A partir de amanhã, já terá todos os... tudo que é necessário, tudo para vocês seguirem certinho, é... Olha, eu fujo bastante da internet, quem conhece sabe disso. Mas, dessa vez, eu posso garantir para vocês, é muito prático mesmo, gente. Lá vai ter tudo bem explicado o que fazer para levar essa tela aqui para casa. é o meu presente de Natal aí para vocês. Duarte, a Nilza falou assim, boa noite, está super maravilhoso. Você vende, Duarte? Eu posso fazer sobre encomenda uma que seja assim, semelhante. Essa daqui, a finalidade dela mesmo já foi o sorteio. Aí, caso você tenha interesse, tem vários outros modelos que você dá para fazer ao seu gosto. Duarte, aqui, a Marília, Marília Ramos, ela colocou, pena, cheguei tarde. Marília, essa live vai ficar salva tanto no Instagram da Fradelli quanto no canal do YouTube do Duarte. Então, você pode assistir lá, né, Duarte? A partir de amanhã? Sim, a partir de amanhã vai ficar salva no meu canal do YouTube. Aí, no Instagram da Fradelli também, gente. A do Instagram da Fradelli já vai ficar salva agora, já vai para o nosso feed, tá? Aqui, o Cristiano colocou assim, a linguagem da arte é universal. Maravilha. Amo pintura, quero ganhar nessa maravilha. Vamos lá, vamos participar do sorteio, né, Duarte? Sim, afinal de contas, gente, vai ser o nosso, meu e da Fradelli, que é o nosso presente de Natal para vocês, que vocês receberão essa tela em casa para maior segurança, pessoal. Dependendo do local, é até mais aconselhado que vá em canudo. Lembrando que por se tratar de uma tinta a óleo, tem que esperar secar. secando já dá para enviar para qualquer lugar para você, gente. Nilza, ela colocou assim, tá lindo, faz um para mim? Posso fazer sim. Você pega e encomenda, né, Duarte? Tem que mandar mensagem em box para você? Isso. E se gostou desse modelo, você consegue fazer, né, Duarte? Dá para fazer. Idêntico mesmo, nunca sai, mas vai ser semelhante, sim. Todos que quiserem encomendar a tela com o Duarte, então, gente, pode mandar mensagem em box para ele, tá? Se quiser presentear, afinal de contas, é um presente assim, é um presente que marca bastante, é um presente que a pessoa está sempre olhando, é um ótimo presente para o Natal. Vânia, quero ganhar, ela colocou. Vamos lá, então, pessoal, vamos a partir de amanhã participar, comentar, comentar várias vezes, quanto mais comentário você fizer, mais chance de ganhar, né, Duarte? Com certeza. Vai ser muito fácil, pessoal, é só seguir aqui, marcar três pessoas na foto oficial, seguir a Fradelli e o meu perfil no Instagram, ah, e o nosso canal no YouTube. Pronto. Duarte, a Maria colocou, eu faço uns rabiscos de vez em quando, tenho desejo de fazer uma pintura perfeita. Olha, tem muitas pessoas que falam assim, que são rabiscos e na verdade são verdadeiras obras de arte, gente. Eu costumo dizer que ninguém sabe mais que ninguém, eu sei coisa que talvez ela não saiba e ela sabe coisa que eu também não sei. Então, a pintura é só essa troca, não tem, não tem muita diferença, não. Duarte, a Rosane, todo, colocou assim, que espetáculo. Não pinto, não pinto telas, apenas MDF, mas adoro olhar você pintar. Parabéns. Obrigado, obrigado mesmo, gente. Com esse carinho que eu tenho recebido de todo, gente, não poderia ser diferente. aqui, na verdade, são algumas paredes de pedra. Só explicando por que eu escolhi essa paisagem europeia, gente, reflete um pouquinho da minha história. Eu estava lá fora quando teve essa pandemia e eu não via a hora de vir aqui para o Brasil. E mesmo amando, nossa, eu amo os países onde eu estive esse ano também e vários outros. Na verdade, entre exposições e workshop são 23 países. Eu tenho um carinho todo especial por todos, inclusive aqui pelo meu país também. E só que numa pandemia, assim, tudo que eu mais queria era voltar para casa. Então, isso reflete bem o Natal e família. Natal pede, né, gente? É que às vezes eu sei que nem todos poderão, alguns estarão trabalhando. Trabalhando, outros por questão de segurança também. Quero dar aquele abraço, mas, infelizmente, está complicado. É um ano bem atípico esse. Bem diferente, na verdade. Duarte, a Barbie, colocou oi. Minha mãe é amiga... Nossa, que legal, Barbie. Que bom que você está assistindo essa live maravilhosa aqui do Duarte com a gente. Então, é amiga da minha mãe, Duarte, e está assistindo sua live. Maravilha. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Ana Jônia, que está sempre me dando a mãozinha aqui, divulgando o meu trabalho. Afinal de contas, tudo que o artista precisa é essa divulgação, esse espaço, e o espaço que eu sempre tive aqui na Fradel. Gente, eu recomendo. Quem é da Tipe Topo Grande, o que estiver passando, dá uma olhada. Vale muito a pena. Você que também não é daqui, dá uma olhadinha lá no Instagram. Tem muitas dicas lá nos vídeos. Então, é pessoal fantástico, gente. Duarte, o João, ele colocou... Acho que eu já li esse comentário. Vou tentar novamente. Se eu ganhar o quadro, doarei para o Instituto do Câncer, de Londrina. Eles fazem leilões com as doações. Muito legal, João. Vamos lá. Participa do sorteio. comenta várias vezes. E vai ser muito legal, né, Duarte? Se sua obra for, né, para... Nossa, conta a honra. Aí, o pessoal de Bombinhas colocou Vem para cá, Duarte. Estão te esperando lá, viu, Duarte? Oh, maravilha. Vou estar bem pertinho. Vou estar em Porto Belo, ao lado. É... Em janeiro. Duarte, o Zequinha colocou assim. Terá um cavalo nesta tela? Mesmo que pequeno? Ô, Zequinha, nessa daqui, cara, Essa daqui, não. Mas, é... O Zequinha também pinta muito, gente. É um grande artista. Também pinta muito cavalo árabe. Eu, particularmente, gosto muito. Já pintamos junto lá em Copacabana, no Rio. Ai, que delícia, hein, Duarte? Sim. Lugar maravilhoso. Sim, gosto muito. E dia 15, 16, serei lá novamente. Duarte, a Vera colocou, queria ganhar um deste. É muito lindo. Ficará lindo na minha sala. Olha, quem sabe se não vai ser seu. É só seguir lá, vai ter todas as levinhas. Ixi, Duarte, todo mundo está aqui falando. Ó, estou torcendo para ser a sorteada. Aí, a Stephanie Araújo colocou, boa noite, professor Silvio. Boa noite, Stephanie. Seja muito bem-vinda. Olha, um comentário muito legal. Parabéns, esse pincel faz sucesso nas mãos desse pintor maravilhoso. Obrigado, obrigado mesmo. A Renata colocou, linda obra. Estou assistindo do Paraguai. Oh, beleza, Renata. Parabéns. A Nagy Orquídea está aqui. Você é genial, lindas obras. Obrigado mesmo, gente. A Vera Lúcia colocou, que ama pintar. A Tite De Vizio colocou, favoloso. Noeli colocou, boa noite. Essas janelas iluminadas estão maravilhosas. Seu trabalho é maravilhoso. Marisa colocou, como participar. Amanhã, gente, o sorteio da tela, o Duarte vai lançar amanhã no Instagram dele, tá? No Instagram, pessoal, tá Silvio... Desculpa, no Instagram tá arroba duartesartistaplast. Duartesartista, desculpa. Arroba duartesartista. Tem mundo, pessoal, do arts... Artista. O Elton colocou assim, sua arte é encantadora, meu irmão. Sucesso. Elton Nete? Elton Rodrigues. Ah, Rodrigues. É. Pô, cara, muito obrigado mesmo. Aí tem a Márcia Lopes. Oi, sou do Paraguai, São Roque. Aí a Vera colocou, sou de São Sebastião, Litoral Norte, São Paulo. Nossa, eu adoro. Outro lugar de onde ela é. Realmente, eu tenho certeza de que todos que conhecem se encantam. Sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Não perco sua live, Duarte, o Luiz Carlos. Obrigado, Scar, nossa, obrigado mesmo pela presença aqui. Duarte, a... Pá... Eu não... É Paxamana? Paxamana? Eu não sei como que é o nome. Mas ela colocou maravilha aqui em Buenos Aires. Tem saudades. Acho que é uma luna, que deve ter sido uma luna sua. Então, em Buenos Aires, no início de março, eu estarei em Buenos Aires. Acho que de 4 a 8 de março. Nós veremos, então, assim. Aí tem a oportunidade de fazer o curso com o Duarte, né? O workshop, né, Duarte? Sim. Ai, que legal, Barbie, que você é de Campo Grande, né? Próxima vez que você vem aqui na loja, vamos conversar para ver, para se conhecer pessoalmente, tá bom? Bom, agora já começa a entrar alguns detalhes a mais, pessoal. Vou colocar aqui uma linalezinha. Aí dá para o pincel. O amarelo, por ser uma cor transparente, às vezes é complicado para trabalhar nesse estilo que eu trabalho. Eu não limpo o pincel. Eu vou mesclando, só faço no paninho, para retirar o excesso, mas deixo sempre a minha pintura mais integrada. Então, o amarelo, por ser uma cor transparente, qualquer vobeirinha é dificulta. Aqui, olha só, pessoal. Quando eu faço o luminário... E levar um pouquinho mais distante a iluminação do postezinho ali da luminária. Duarte. No centro, deixa o excesso. 11 minutos. Bom, vou colocar aqui. O Senhor chegando. Ainda bem que a Débora vai me dizendo aqui com relação ao horário, eu começo a pintar, pessoal, e me empolgo aqui. E como nós temos tempo aqui no Instagram, é de 11 minutos, daqui a pouquinho está um jeito aqui. E o que faltar também, pessoal, eu vou finalizando com mais tempo aqui. Caso não finalize nesses... São quantos minutos? 10 minutos? 10 minutos. Não esquecendo, pessoal, da escolha da nossa próxima live. Aí, é só deixando os comentários de vocês que eu vou lerem uns depois. Um pouquinho mais de luz. E lembrando, para quem chegou depois, não tem problema, pessoal. Essa live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube, no Instagram, aqui na página da Papelaria Fradelli, e também no meu Facebook. Maravilhoso. A Elenir colocou maravilhoso este quadro. Estou adorando. Nossa, mas ficou lindo, Duarte. Lindo, lindo, lindo. Obrigado mesmo. Estou feito com carinho aqui para vocês, gente. Tem muita coisa não, né, Duarte? Já está finalizando, né? Já, agora é só os pormenores aqui. Eu vou fazer aqui uma coisa que é bem comum deles, que seria a caixinha dos corrigos. A Teca colocou Ribeiro. Lindo. A Margarida colocou... Amei, Du. Feliz Natal para você. Obrigado. Feliz Natal para todos aí, gente. A Norma colocou que ficou lindo. Vanessa. Lindo. Amei. Seres. Seres. Ela colocou... Nossa, cheguei agora. Vou ter que ver depois também. Está lindo como sempre. O Sérgio. Obrigado. Nossa, o Sérgio também é outra artista, gente, que vale muito a pena dar uma conferida lá, o perfil dela, as obras. Fantástica, grande artista mesmo, super premiada lá fora também. Artista que eu tive o prazer de conhecer nessas viagens. Conheci ela numa exposição em Paris. Gente, a mulher pinta muito. Muito mesmo. Duarte, o Leonel Desenhos colocou... Oi, Duarte, é sempre bom ver você em ação, hein? Grande artista, parabéns. Obrigado, Ana. Forte abraço. A Elisete colocou belíssimo trabalho. Obrigado, Elisete. Obrigado a todos, gente. Nossa, olha... Sem palavras para agradecer a todos que têm... que têm me acompanhado, que têm compartilhado, que têm comentado aqui. Sem palavras mesmo para agradecer, pessoal. Obrigado mesmo. O Zequinha colocou muitos artistas importantes nessa live. Realmente, essa live de hoje está fantástica. Recheada mesmo. Grande artista. A Elisete colocou uma perfeição. Estamos encantados com a sua obra. Oi, Elisete. Obrigado. A Elisete também. Olha... Bom, tudo, gente. Olha, sem palavras para agradecer o prestígio de vocês aqui. Olha, a presença de vocês, para mim, é um prestígio que não tem nem como descrever. Duarte, todo mundo está apaixonado. Olha, o Gilvane colocou o trabalho mais lindo. Parabéns. Ela chegou agora, mas ela está achando lindo o seu trabalho. A Ceres colocou... Nossa, Duarte, você que é o artista. Obrigado, obrigado mesmo. A Marili colocou incrível. Adorei. Parabéns. Obrigado de coração, pessoal. Vou colocar mais um pouquinho de branco aqui e só conferindo... Faltam quanto tempo? Seis minutos. Seis minutos. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar essa parte aqui que eu estou fazendo de luzes. E depois, vou continuar dando mais detalhes e essa tela vai ficar salva lá para vocês. Essa é uma tela bem elaborada, então não dá para finalizar nesse desafio aqui de fazer essa tela em apenas uma hora. Enfim, tela se você quiser ir trabalhando, sempre tem que se trabalhar nela. Com essa daqui não seria diferente. É mais parte de iluminação agora. Olha, a base ela está feita, é essa daqui. Eu vou trabalhar um pouquinho mais de luzes, enfim. Vou colocar uma fumacinha saindo da chaminé, que é algo que valoriza muito, que dá esse ar de aconchego. Isso que eu vou fazer agora. Eu só estou terminando essas batidinhas aqui nas árvores. Para fazer essas copinhas, pessoal, eu sempre põe a tinta na parte superior do pincel. No cantinho da parte superior. Primeiro eu vou fazer essas copinhas das árvores aqui. Não pode ter muitos detalhes, afinal de contas está distante. Duarte, eu nem estou lendo os comentários agora, porque você está explicando, tá? Sim. Mas assim, tem vários, gente. Quem quiser parabenizar também o Duarte, mandar mensagem para ele, podem mandar por direct, né, Duarte? Ah, sim, gente. Eu costumo dizer, eu já falei isso várias vezes aqui, o pessoal está seguindo mais tempo. Realmente, é como eu vejo, o comentário é o combustível que movimenta a criatividade, estimula, impulsiona. Ou, às vezes, até dá uma freada. Se você não está indo na direção correta, um comentáriozinho, a falta dele faz com que você dê uma revensada. Duarte, os comentários aqui todos maravilhosos, que você tem dom de Deus. Sua pintura é maravilhosa. Então, continue fazendo várias lives, tá, Duarte? Que o pessoal gosta muito. Ah, o Etel colocou... Como? Etel Has. Etel Has. Colocou, quando posso buscar a tela? Como vai, Etel? Já saiu uma tela daqui para ti. A Etel fala do Tramandaí, nossa parceira. Inclusive, já teve até uma live que eu fiz saindo lá da casa dela. É, lá na casa dela, a gente tem um pôr-do-sol incrível no livro Tramandaí. Então, o pessoal quiser dar uma olhadinha lá. A live é a pôr-do-sol. Olha só, pessoal, eu faço isso e depois eu dou uma desfocada com a fumacinha. E eu vou fazer o seguinte. Para o pessoal que está aí no Instagram, com o teu limite de uma hora, né... O Facebook tem limite? O Facebook não. Então, você termina no Facebook. Eu vou encerrar só o Instagram. Perfeito, então, pessoal. Pode ser? Convite para vocês. Vão lá para a página do meu Facebook. Silvio Duarte da Silvio. Estou terminando essa daqui. E o convite está feito para vocês, gente. Mas só o pessoal aqui do Instagram. Pessoal que está no Facebook. Ou quem está aqui no Instagram da Fradelia agora. Quiser continuar vendo a obra do Duarte. A live está acontecendo no Facebook, né, Duarte? Isso. Qual que é o Facebook, Duarte? Silvio Duarte da Silva. É Silvio Duarte da Silva. Duarte. Isso. T-Mudo. 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 Silvio Duarte. Então, o pessoal do Instagram da Fradelia, se quiser continuar assistindo no Face do Duarte, tá bom? Vou encerrar aqui, pessoal. O pessoal do Face pode continuar. Forte abraço aí, pessoal. Vou colocando mais luzes aqui para o pessoal agora aqui pelo Facebook. O pessoal que está no Facebook pode continuar, tá, gente? Vai continuar aqui. Chegando no finalzinho aqui, gente. E aí, vamos finalizar junto essa tela. Lembrando que ela ficará salva lá no canal, no Facebook, no YouTube. Quem não se inscreveu, gente, dá uma olhadinha lá. Tem bastante novidade lá para vocês. Vamos começar o leilão. João Neves colocou. Ô, João, maravilha. A vantagem é que nesse leilão aqui não precisa nem dar lance para levar. Essa aqui vai dar... Verdade. A Nilza colocou, estou sem palavras de tão lindo. É, Nilza. Obrigado. Colocar aqui uma... Uma tolizinha aqui pegando na roupa. Aqui, além do casaco de baixo, um casaco jogado nas costas. Um pouco de luz aqui no ombro. A Fátima colocou maravilhosa. Duarte. Ô, Fátima, obrigado. A Aparecida colocou, estou assistindo, sou Aparecida Pereira Barreto, São Paulo. Se ganhar, vou tirar em prol das pessoas que estão passando necessidade. Boa, gente, maravilha. O Daniel dos Santos também está assistindo. Duarte. Maravilha, Daniel. E aqui, chegando com o item principal, que é o cavalete. Pessoal colocando Duarte, muito lindo, perfeito. A Vana Galdino, de Santa Catarina. Quando vejo uma paisagem dessa, já me imagino dentro dela. Maravilhosa. Verdade. Engraçado, né, Duarte? Cada pessoa vê a obra de uma forma, né? E sente de uma forma também. Lurdinha Campos está assistindo. Vanessa. Acho que é Vanessa. Parabéns, colocou. Obrigado, Vanessa. Ô, Duarte, eu também quero esse pincel mágico pra mim. A Kiss colocou esse pincel, parece ser mágico. Amando tudo isso. Maravilha. O Paulo colocou perfeito. Paulo, de Campos do Jordão, São Paulo. Maravilha, Paulo. Obrigado. A Márcia, bom amigo, colocou genial. Lindo demais. Beleza. Obrigado, Márcia. Ai, muito comentário legal, Duarte. Tá lindo, perfeição. Parabéns. Maravilha, gente. Aí o Zequinha colocou Campos do Jordão. Linda cidade. Verdade. Maravilhoso lá. Tem um lugar encantador. Bom, temos tantos lugares, né, gente, lindo nesse nosso país. Tem mesmo. Um pouquinho mais de excesso de... Lembrando, pessoal, que essa tela vai ser enviada logo após a secagem. Não tem como ser diferente. Tânia, manda seu comentário aqui que eu vou ler pro Duarte agora, tá? Tem alguns comentários que eu não consigo ler. Mas agora me manda que eu leio aqui, tá bom? Lembrando, pessoal, que o tempo em que eu tô falando aqui não dá nem pra Débora falar nada, assim. Eu vou passando as explicações. E mesmo quando eu tô parado, assim, vão chegando vários outros. Mas todos serão lidos, com todo carinho. Então, depois de terminar a live aqui, eu já começo a responder. Eu sei que nem sei que tô conto de responder todo, gente. Não mesmo. Mas não me esforçava. Não deixe de mandar a sua ideia, o seu comentário. Duarte, o Cauã colocou aqui. Para você, qual é o melhor momento de dar os três passos pra trás e decidir que é o momento de parar? Numa pintura? Olha, a pintura é o seguinte. É difícil. Esse momento, assim, que você para, olha. Às vezes a gente perde o erro, vai mexendo, mexendo. E vê que já esteve melhor. Esse sentimento é complicado. Ao mesmo tempo que você vai consertando, às vezes você comete alguns erros. Que faz você perceber que a sua tela já esteve melhor. Complicado mesmo, nesse momento, desses três passinhos. Mas é fundamental. Em live, gente, live eu já não tenho esse privilégio. Sempre quando eu faço as minhas pinturas, eu paro, dou uma analisada primeiro. E nas lives, não. Live não tem como. Eu faço isso depois que termina ela. Duarte, a Clube do Scrap colocou. Você já fez um Christmas Truck? Truck? Não sei. Hum... Não entendi. Eu também. Sim, a Clube do Scrap, manda uma... Acho que tem que explicar um pouquinho melhor, Duarte. Isso, como seria? A Paula Torso colocou parabéns. Belíssimo trabalho. Tereza Melo, muito lindo. Kelly Mourão colocou boa noite. Manuel Gomes, qual é o preço desse quadro? Esse aqui será de um sorteio, Manuel Gomes. Não vai ter custo nenhum. É só participar do sorteio que você pode receber na sua casa, sem custo algum. O sorteio vai ficar a partir de amanhã ao meio-dia. E aí estará disponível todas as regrinhas para que vocês possam concorrer a essa tela. E se não ganhar e quiser fazer um... Se quiser encomendar com você, né, Duarte? Manda uma mensagem em box. Perfeito. A Goretti colocou assim, perfeito. Riqueza de detalhes, o olhar do artista mostra uma sensibilidade mágica, única. Obrigado, obrigado mesmo. O Ronaldo colocou enobrece a autoestima artística do Brasil. Parabéns pela perfeição. Obrigado, obrigado mesmo. Bom, gente, estamos chegando aqui ao finalzinho. O Giovanni colocou assim, um dia ainda quero fazer, ter o prazer de fazer aula com você. Uau! Maravilha! Vamos sim! Cheguei aqui, Duarte. Mais uma comentarista aqui. Gente, vocês não têm noção da beleza. Duarte está extraordinário. Parece que tem, assim, luz ali na casa. Ah, aqui. A Clube do Scrap colocou, Duarte. Iris. Iris, amiga da Margarida Ocubo. É uma caminhoneta com a árvore de Natal em cima. E é assim que a gente vai buscar a árvore. Oh, maravilha! De Natal. De Natal. Fresh na fazenda que vem de árvore de Natal. Poxa, nunca fiz o sinão, mas seria interessante, sim. Duarte, o Paulo colocou que está impressionado como você consegue utilizar um pincel aparentemente largo para fazer os detalhes. Algum momento você teve que refazer alguma pintura? Olha, alguns erros que eu cometo, eu procuro, eu vou, corrijo. Uma boa. Não precisa, sim, sem dúvida. Duarte, qual o tamanho da tela? Essa é uma tela de 70 por 90. Não poderia dizer, né, pessoal? Olha aqui, um pinheirinho com as luzes de Natal. Olha, tem a Joeli de Dourados que está assistindo. A Joeli seria muito bem-vinda. A Noeli colocou, imagine que toda esta luz vindo de dentro de casa deve ser noite de Natal. Com certeza. E a lareira ligada, um ambiente assim, é o contraste do frio ao ambiente acolhedor, bem quentinho. Esta casa está ficando muito iluminada. Duarte, como você assina uma releitura? Nesse caso, eu já deixo bem claro que ele trata-se de uma releitura do Thomas Kincaid, um artista que sempre influenciou a minha carreira. Aqui eu assino e dou os créditos do criador dela, do criador da obra, que é o Thomas Kincaid. O Duarte, olha que legal. Sabe a... do Clube do Scrap, o Instagram, o Face dela, tá? Ela colocou, moro em Nova York. A Margarida que me apresentou para você. Esse quadro parece minha casa aqui em Nova York. Lá fora tem mais de um metro de altura de neve. Nossa, que delícia! E aqui está um calor... Nossa, olha isso! ...infernal! Ai, ai... Exatamente os contratos que estão no meu lado. Ah, é. Traz um pouco do frio para nós. Estamos precisando. Aham. Bom, olha só, pessoal. Estamos chegando aqui ao finalzinho. Meu Deus! Vou botar um pouquinho mais de excesso. Pessoal, quem perdeu o início, vai ficar salvo o início. E o Duarte vai postar no YouTube dele, tá? As últimas pinceladinhas aqui. Duarte, muita gente querendo sua tela. Gente, quem quer a tela do Duarte? Participa do sorteio, tá? Quanto mais comentário, mais chances de você ficar com a tela. De você ganhar a tela. E quem quiser... Esse quadro que o Duarte está fazendo não é a venda. Esse vai fazer parte do sorteio, que vai estar acontecendo no Instagram. A foto oficial vai estar no Instagram do Duarte. E aí tem as regrinhas lá também, tá? Deixa eu virar um pouquinho para cá, pessoal. Bom, essa foi a nossa live aqui de terça. Lembrando que é uma tela para sorteio. A partir de amanhã, ao meio-dia, vai ter todas as regras para você seguir todos os passo a passo. É muito simples mesmo, pessoal. Vai ser marcar três amigos. Curtir a foto oficial, que vai estar no Instagram. Não vai ser aqui no Facebook, é no Instagram. No Instagram está arroba duarte artista. É o meu Instagram. E as regras vão ser simples, né? Curtir a minha página, a da papelaria Fradelli, arroba Fradelli. Arroba Fradelli papelaria. Arroba Fradelli papelaria. Porém, é tudo bem explicado. Essa live estará salva lá no YouTube. Não deixe de se inscrever, deixar um comentário. Tem o YouTube também, na papelaria Fradelli, que tem vários vídeos também. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo. Mais uma vez, ao carinho de vocês. A Débora está aqui me acompanhando aqui. Ah, deixa o pessoal conhecer. Não, Duarte, eu acho que eu estou meio em chuva. Não. Bom, muito bom, pessoal. É isso. Espero que tenham gostado. E vão ver nos comentários para nós vermos qual será a nossa próxima live do dia 29. Agora vocês para a live e para o sorteio também. Um forte abraço a todos, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.